Olha, municípios da região sul adquirem mais um lote de testes rápidos aqui para a nossa região. Nós vamos conversar aqui com o Roque Salvan, ele que é da direção da CISAN REC, para falar a respeito desse assunto. Roque, já é a quarta compra já, né? Como é que foram as outras compras, até a dificuldade para encontrar no mercado, esse tipo de teste, como é que tem sido isso para vocês? Sim, a dificuldade foi enorme lá no início, lá em março, lá quando a gente começou pelo primeiro processo de compra, e aí a procura era muito e a oferta era pouco, e nós deixamos aí de comprar na época o teste rápido, o valor do teste rápido, a R$ 217. E fomos em busca de preço, um processo solicitatório, em contato com os nossos parceiros, fornecedores que a gente tem, que são grandes laboratórios que distribuem, fornecem medicamento para nós. Nós conseguimos fazer a primeira compra lá em meados de abril a R$ 124. Um ótimo produto, né? Com registro na Anvisa e mesmo assim, dentro daqueles critérios que a gente exige avaliação aqui pelo nosso laboratório aqui do município de Criciúma. E a segunda compra compramos a R$ 99,00, depois numa outra compra a R$ 79,00, depois numa outra compra e a R$ 76,00, mas sempre comprando a quantidade necessária que os municípios foram pedindo aqui para o consórcio, né? E agora, nessa última compra agora, a gente fez uma, na modalidade pregão, foi o nosso primeiro pregão eletrônico, nós fizemos um registro de preço, uma estimativa de 500 mil testes, tá? Os municípios, não significa que os municípios vão comprar já de imediato esses 500 mil testes. Os municípios têm à disposição agora, pelo consórcio de saúde aqui, pelo CISANREC, os municípios consorciados, os 18 municípios, eles têm disponibilidade de comprarem até 500 mil testes, se forem necessários, por um período de 12 meses. Já de imediato agora, então, os municípios já compraram 53 mil testes, nesse processo licitatório, os testes já chegaram, a grande maioria dos municípios já pegaram aqui no sábado, agora que se passou agora. E essa compra agora, através desse pregão eletrônico agora, nós conseguimos comprar praticamente o mesmo teste que nós compramos lá na primeira, na segunda compra lá atrás. Nós compramos ele por R$ 18,00, um preço muito bom devido ao quantitativo, né? Devido também à credibilidade do consórcio, pelo fato do consórcio comprar e pagar a visa, né? A gente não paga antecipado, mas entregou, o fornecedor já recebe de imediato. Então, esses 53 mil testes já foram distribuídos para os 18 municípios, já mais municípios já estão pedindo mais testes, né? Já ontem já chegou mais pedidos de municípios, agora acabou de chegar mais pedidos. E também esses testes, agora a empresa vencedora desse processo licitatório, ela se encontra nesse exato momento agora, nos municípios fazendo uma capacitação, um treinamento para toda a equipe técnica dos municípios, para que eles, mesmo com a experiência que eles já têm, mas que eles aperfeiçoem as boas práticas de lidar com esse teste rápido, para que a gente tenha, né? Lógico que a gente tenha a garantia do aparelho que a gente comprou, mas para que a gente tenha cada vez mais eficácia do resultado, ou positivo, verdadeiro, né? Ou que seja, que não seja um positivo, falso, negativo, né? Que seja mal interpretado. Então, essa foi a primeira compra que a gente fez agora, e já está disponível aos municípios agora, todos os municípios consorciados. Pois é, é importante explicar, né? Como é que funciona a CISANREC, o porquê da CISANREC, até para o telespectador entender que passa pela CISANREC antes de chegar aos municípios? O que que acontece? O consorcio de saúde aqui, o CISANREC, ele nada mais é do que um escritório de compra dos municípios. Nós somos a autarquia pública, pertencem aos 12 municípios da região carbonífera, aqui da ANREC. Agora, ou seja, agora pertence a 18 municípios, porque nós tivemos agora, recentemente, mais seis municípios da região da MESC que migraram para o nosso consórcio de saúde aqui. Então, nós hoje, esse consórcio de saúde, ele pertence aos 18 municípios. Como eu falei para você, nós somos um escritório de compra. Nós fizemos toda a compra aqui de medicamentos para os municípios, que há muito tempo atrás, o consórcio aqui disponibilizava, comprava somente 170 itens de medicamentos para os municípios. Hoje, nós temos disponível para os 18 municípios, nós temos 800 itens de medicamento disponível, além de compra de fraldas descartáveis, kit de glicemia, medicina do trabalho, serviço de SVO, que é o serviço de verificação de óbito que é feito por nós. E agora, devido à pandemia, nós passamos a comprar também agora todos os insumos básicos de EPIs, materiais de proteção, para disponibilizar aos funcionários, aos trabalhadores de saúde, que é máscara, álcool em gel, touca, vental, luva, materiais de proteção. Além disso, nós passamos também, então, já por necessidade do município, pelo consórcio ter essa agilidade de compra, essa oportunidade que nós temos proporcionado ao consórcio, que é um grande volume de compra, nós passamos a comprar os testes rápido. Compramos, então, como eu falei para você, compramos a primeira compra, uma segunda compra, a primeira compra, R$ 124,00, compramos agora R$ 18,00. A economia é muito significante, até porque agora nós conseguimos comprar por um bom preço, um ótimo preço. Mas esse primeiro investimento agora, dessa primeira compra, que a gente já entregou para os municípios agora, já entre sábado e ontem, que foi segunda-feira, com recurso próprio, sempre destacando que isso é recurso próprio dos municípios, o valor agora, dessa primeira compra agora, deu em torno de R$ 1,000,00. Isso aí fornece agora para os municípios, de acordo com o interesse dos municípios e com a demanda? Com a demanda, conforme a necessidade de cada município. Conforme o município vai fazendo o seu planejamento, vai querendo fazer a medição, a testagem da sua população, ele vai comprando no quantitativo que ele vai necessitando. Agora, é uma responsabilidade grande até do consórcio, porque a gente está ouvindo muito falar sobre o que você comentou, o tal do falso negativo, o tal do falso positivo. Como é que o consórcio chegou à conclusão de comprar, de quem compra? Nós, assim, nós compramos através de um edital publicado, o edital é a nossa peça maior, que nos dá toda a segurança, toda a garantia, é um processo licitatório, nós somos regidos por todas as legislações federais, as leis públicas, principalmente a lei da licitação, e no nosso edital tem lá os critérios de compras. Primeiro critério, que é um critério básico, ele tem que ter o registro na visa. Segundo critério, que nós fomos obrigados já a erradicar no início das compras, não pagamos antecipado, entendeu? Outro critério, a empresa fornecedora desse material, e não só o teste rápido, como o teste de gravidez, que a gente está comprando também agora, a gente está comprando outro teste agora, que é aquele do cotonete, que é o teste suave. Esses testes, assim como é o teste de glicemia, que a gente já compra há muitos anos e fornece para os municípios, mesmo o proponente, mesmo interessado em fornecer para nós, ele tem que se sujeitar a mandar amostra para que nós encaminhamos para o nosso laboratório de análise aqui do município de Criciúma, que é uma autoridade competente, com muito conhecimento, com muita capacidade, com muita propriedade em analisar esses testes, principalmente os testes rápidos. Em o laboratório aqui de Criciúma, aprovando esse teste rápido, a amostra, aí sim a gente passa a comprar. Então essa é a segurança que a gente tem que ter para que você tenha uma eficácia e que você tenha segurança e o resultado fiel da testagem. Senão não faz sentido você estar comprando um kit que você não tem confiança e você não sabe se ele está dando resultado falso, está dando resultado não confiável, né? Tá certo, tá aí. SeasonHack, então, e essa compra de novos testes que já estão chegando nos municípios. Conforme nós comentamos aqui, vai conforme a demanda do município. À disposição, esses testes já estão. Tchau. Tchau.